De calcinha, Bruna Marquezine esbanja suas curvas e quase mostra demais. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. Bruna Marquezine movimentou as redes sociais nesta semana ao compartilhar uma foto pra lá de ousada. No registro, a gata apareceu de calcinha em frente ao espelho fazendo o clima esquentar na web. Na ocasião, a beldade posou toda sex com decote underboob e com uma calcinha na cor preta. Além de muito charme, beleza e sensualidade, Bruna esbanjou suas curvas definidas e a barriguinha sarada. O que vocês acharam da foto postada por Bruna Marquezine e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!